Foco e aperto para o time do esporte e também para a torcida dos dois times que lotaram a Ilha do Retiro. Festa de aniversário com mais de 25 mil convidados. O bolo não dava para todo mundo, mas Josi pediu um presente para agradar a maioria dos convidados. Parabéns também para Igor. Camisa 200. 200 jogos pelo esporte. Três anos e dez meses, né? Sem já é difícil. Então imagina 200, fico muito feliz. Só não ganhou a faixa de capitão. Essa foi para André Astorga. Isso é bom ter uma confiança porque a gente tem algo mais para dar e para cobrar dos companheiros, né? O América festejava o retorno à primeira divisão do pernambucano. A torcida era pequena. Grande foi o transtorno para assistir ao jogo. Foi um troca-troca de lugar. Reclamações dos rubro-negros também. Não havia espaço para todos. Pagou aqui em bancada e não tem como sentar, não tem como entrar. Se não pode ir no gado, não rende. Aqui tem criança aqui, tem mulheres aqui. Isso é uma escolha em bação. Policiais e funcionários do esporte não se entendiam. Foi o clube, desde o início do jogo, que separou o local para a torcida visitante. E a gente faz a contenção. A venda de ingressos agora no final foi além do controle aqui. E realmente nós iríamos colocar esse público que está chegando aqui. Só que o tenente não achou conveniente. Botou o América e nós não tivemos planos de colocar. E aí sobrou de novo para os visitantes. A torcida do América não pôde nem acompanhar o fim no primeiro tempo. Teve que sair, dar uma grande volta e se acomodar do outro lado do estádio. Mas nem assim perdeu a animação. Eles nas cadeiras, arquibancadas liberadas então para os rubro-negros. E um sufoco assim que o portão foi aberto. Crianças assustadas. Esse garoto contou com a ajuda de um policial para não cair da mureta. Isso acontece todos os anos, há vários anos e ninguém se responsabiliza. Essa foi a parte ruim para a torcida do esporte. A boa foi ver o time estrear com vitória. Carlinhos Bala cobrou a falta e tocou para Ciro, que devolveu. Mas quando Bala recebeu, estava impedido. O árbitro Cláudio Mercante não marcou nada e Bala marcou o gol. Givaldo do América foi reclamar e foi expulso. Os rubro-negros também ficaram na bronca com o árbitro por causa de um gol anulado. Germano, em posição legal, foi desviar a cobrança de falta de Fabrício e a bola bateu no jogador do América e entrou. Cláudio Mercante desagradou aos dois lados mesmo. Anulou ainda o gol de Douglas. O árbitro marcou falta do atacante do América em André Leone. No primeiro jogo do Pernambucano de 2011, vitória do esporte. E lamentação do Mequinha. A aniversariante ficou feliz da vida. E quanto ao presente de Jose, ela pode esperar. Palavra de capitão. Vai ganhar o ex, sim. Promessa é dívida, né? Vamos mandar o ex pra você.